E quem veio aqui hoje? A minha madrinha e a tia Mara. Só? Nem os primos vieram. Não, eu sou prima. Não, eu sou prima. Não, os primos não que eu. Não é ela. E a bonitinha, amiga? Demais, linda, demais. Não posso, eu tô filmando. Bocão, bocão. Pode pegar. Eu não. Eu tô de cara. E eu tô na distância. Tá melhorada. Ela já fala com você, Carol? Porque tá voando. Eu comprei o meu com o meu. Não sei lá de casa, não. Ela já demonstra a reação? Não sei lá. Nada, nada. Ela chora. Ela chora. Nem sabe que não é ser. Nem é, mas tá bom. Vai mudar ela. Desligue, Lívia. Pode pegar. Não. Não, vou desligar, não. Eu já filmei você. Ai, Lívia. Não dá, Carol, então? Deixa eu descansar. E pra que que tá empacotada desse ano? Ué, que ela tá sem calça. Ué, que que ela tá sem calça? Sujou. Sujou aquela calcinha? Oi, gente. É, tá quente. Tá com calor. Ai, meu Deus. Olha, Lívia, que tremzinho. Fiquei aí em casa, vou mostrar pro meu pai. Não sei se vai dar tempo dele vir hoje. Por quê? Porque ele agora que tá saindo do trabalho, ele tá chegando aqui, já deu oito anos. A onda que foi desse jeito. Ô, gente, gente. Abre o olho, você abriu só um. Ó, abro o olho pra Lívia, vê. Abre o olho pra Lívia, vê. Acabou um dia, gente. De mãe. É peruca, Carol. Pode falar. É, nós botei uns fiozinhos. Arrampou do pai, botou na cabeça dela, colou com um super bonde. Ela abre o olho pra Lívia te ver. Deixa eu virar ela aqui contra a luz, que ela abre. Vê, Lívia. Contra a luz, ela abre. Se ela tava virada pra luz, ó, ela não gosta muito de abrir. Abre o rosto, é, aí fecha. Vê, vai. Abre o olho aí pra Lívia, vê. Abre. Maria Clara ficou sabendo hoje. Nossa, tá de barriguinha, tá cheio de gatos. Não desmixou nada. Mas isso que meio ruim, foi o outro. Mas é assim mesmo, né? É. Ainda mais que esses arentes de gatos. Acorda ou não? Poxa, mas é impressionante, porque hoje eu tô amando. Eu sou muito amando. Mas eu tô amando. Dore, doutor. Então deita lá, filha. Não fica dando dor assim, né? Não, mas é tudo ruim. Tudo é ruim. Mas eu tô amando. Abre o olho.